Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Engenharia de Software, neste quarto período do curso superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou a professora Lucinéia Costa e trabalharei com você essa disciplina. Sou formada em Tecnologia de Redes de Computadores pelo IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Especialista em Informática na Educação pelo Cefor, Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, e Mestra em Informática pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Minha experiência no ensino à distância se dá desde 2011, quando atuei como tutor à distância em cursos de capacitação de tutores e professores do CEA de IFES, hoje Cefor, e no curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, atuando nas disciplinas de Programação para a Internet, Serviços de Rede para a Internet e Programação 2. Nesta disciplina, você conhecerá o que é engenharia de software e conhecerá alguns de seus aspectos mais importantes. Como objetivos, temos os seguintes tópicos. Compreender os tipos de ciclos de vida da construção de um software, conhecer e comparar os paradigmas de desenvolvimento de software, conceituar e aplicar métricas de software, conhecer as normas de qualidade de software. Nossas avaliações serão divididas em atividade que vale 40 pontos e uma prova que vale 60 pontos. As atividades têm prazo e é importante que você as cumpra no tempo determinado. Como material de apoio, você terá uma apostila preparada exclusivamente para essa disciplina, podendo utilizar outros materiais indicados nela. É importante lembrar que todas as atividades devem ser cumpridas dentro de seus respectivos prazos. Desta forma, os tutores podem corrigir as atividades, dando o retorno necessário para que você possa avançar nos demais conteúdos. Organize seu tempo para que todas as atividades sejam realizadas com tranquilidade e para que você tenha um aprendizado efetivo. Havendo qualquer dúvida em relação ao entendimento da disciplina, entre em contato com o seu tutor. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. O IFES, por meio do Cefor, está empenhado em gerar um excelente curso para você. Para que isso aconteça, todos os envolvidos precisam se dedicar muito, sendo que seu papel de aluno é essencial para o sucesso deste processo. Acreditamos em você! Seja bem-vindo e um ótimo semestre! Abertura 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 Obrigado.